50 rounds nessa mesa nesse mapa tá maluco ou pega né quem sabe essa live do fer é muito boa velho mas é uma pegação de buceta né mesmo opa não é não dá pra assistir a live do fernão velho ah com a galera aqui que eu assisto aqui foi mal foi mal beijão mas é porque meu é o bagulho que não tipo até gosto de ficar na live do firma esse cara não tava dando não